O fim de semana foi de temperaturas extremas em vários estados brasileiros, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. E uma das consequências dessa onda de calor pode ser sentida no próprio bolso. É o que conta pra gente o Marco Antônio Mendes, que vai explicar todos esses detalhes pra gente. Marco, conta pra gente como que funciona, como é que vai parar no bolso o fato de estar quente lá fora. Oi, Cláudia. Boa noite pra você, boa noite pra você que acompanha a gente também. Pois essa conta é bastante simples, né? Quanto mais calor está fazendo, mais energia elétrica a gente acaba consumindo também. Isso porque os aparelhos, como o ar-condicionado, acabam sendo muito usados nesse período. E segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, um novo recorde de energia foi registrado em março, mais de 102 mil megawatts. O último pico foi há mais de um mês, no dia 7 de fevereiro. Então, quando chegamos ao patamar de 101 mil 860 megawatts de energia consumida. Em um cenário de calor, usar energia, a gente sabe, acaba sendo fundamental, né? Mas há maneiras mais sustentáveis e mais incômodos de fazer esse uso. A empresa Energias de Portugal, que tem um braço no setor energético aqui no Brasil, reuniu algumas dicas e a gente passa pra vocês agora. Vamos dar uma olhada aqui comigo? São elas. Uma delas, que é bastante importante também, é checar o chuveiro. Porque nesse período mais quente, o ideal é que ele esteja naquela posição verão, ou então desligado, né? Outra dica bacana também é a questão das cortinas, mantê-las abertas durante o dia pra poder aproveitar a luz solar e também diminuir a iluminação artificial. Já a geladeira, gente, a geladeira, ela sozinha corresponde a cerca de 30% do consumo total de energia da casa, olha que tanto. Então, vale a pena ajustar a temperatura interna, manter também ela longe de locais quentes, como fogão, ou então ambientes que pegam sol, né? E o de praxe, quando for pegar algo na geladeira, não deixar a porta aberta por muito tempo. E aí, por último, se for usar o ar condicionado, que consome mais energia que o ventilador, uma dica dupla, colocar na temperatura ali de 23 graus, porque é o suficiente, né? Menos do que isso, pode acabar se convertendo também em gastos e aí programar o desligamento automático do aparelho, principalmente quando a gente vai dormir, né? E tem dicas que ultrapassam esse calorão também e servem pro ano todo. Dar preferência pra equipamentos mais eficientes, como as lâmpadas de LED, é uma delas e faz muita diferença. Importante, na aquisição de novos equipamentos, o cliente se atentar ao selo Procel, é aquele selo que indica a eficiência do equipamento. Então, a classificação mais próxima do ar indica que aquele equipamento consome menos energia e aí a opção passa a ser essa que é mais econômica. E, além disso, o cliente possa optar pelas lâmpadas de LED, que são lâmpadas muito mais econômicas, além de ser muito mais durável, dura muito mais tempo, elas podem trazer uma eficiência significativa na conta de energia. E aí E aí E aí